E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa, tá ligado meu parceiro que você fica nas coxa, depois dessa batalha você vai sair com a cara roxa, manda punch e faz assim, mas contra mim te falta força, tá ligado pra te bater, com certeza eu tô sabendo que você não faz R.A.P. E o pé do verde da norte é pronto pra te bater, zona norte de São Paulo tu acabou de conhecer, tá ligado parceiro também forte, eu sei que você é bom que você é um oponente forte, mas se vir rimar comigo e você vir que eu tá com sorte, cê vai conhecer o canino do monstro da zona norte. Calma, 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 ei. Da zona norte você sabe, eu também vim, mas calma, porque é minha guima aqui, eu faço voce de chacota, ai, eu sou o prado, eu sou o monstrão, você pra mim é o raum pit da um pit irmão do gato de bota. Mas calma, mas calma aqui, mano, agora eu vou te assassinar, você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima, hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima. Mas você que não, falou até do mu que faço improvisação, mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar nem 10 anos malhando. Mas assim também, tá ligado, nega, agora eu mando bem, só que sem maldade, você não representa essa cultura, satisfação, quadro ainda do Pix, mas faltou o jogo de cintura. Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada? Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD? Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Escuta, mente, escuta, mente, escuta, eu que determino o pepezinho, eu entro dentro da batalha, e é no momento que eu olho e eu enxergo falha, é desse jeito, eu enxergo o seu medo, rompio o culinagem, marapostura e no cabelo. Você tá grisando demais, mas no final você só tá falando ladainha, realmente sem você eu não sou nada, quando eu vi você na cena eu percebi que eu não tava mais sozinha. Então, se eu não sou nada, não vou, 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 te copiei, a diferença é que sem ela eu não sou nada, mas agradeço muito a geração que eu te inspirei. Cadê sua resposta? Se você não quer me ouvir, você morre as costas. Sabe por quê? Se eu vou te matar, eu quero ver você me ganhar sem outro se tá. Eu tô te atracando e respondendo ao mesmo tempo, sem perder a minha linhagem, rimando com o sentimento. Essa que é a diferença, se você é um sonho, eu preciso gritar mais pra conseguir passar sua voz. Eu grito porque eu posso, grito fazendo oração e rendendo o Pai Nosso. É desse jeito o rap improvisado, quando eu grito seus demônios se sentem incomodados. É a diferença de um bom bike e eu te peço desculpa, sem grita mais nada me interferir, se eu ficar incidente, o rap é gente que se majuca. Obrigado de coração mesmo rapaziada pelo apoio, deixa o like, se inscreva no canal, o que você tá achando do vídeo, qual batalha que você mais gostou de assistir aqui no canal rapaziada, qual batalha que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo, qual o melhor MC, qual o melhor bate e volta e qual o flu você acha mais viciante das batalhas rapaziada, qual o melhor flu e qual o flu mais viciante, deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. O M溝adiado é assim. Pode ser tarde. Pode ser tarde, plano é penitual. É por isso que eu pego esse microfone, eu tô na disposição. Draw me these Sal בר me dio limon sal Inc. Se ele jogar tomate, eu vou fazer um macarrão Ah, pode falar, eu te mando a linha Para sozinhos da limão, eu vou fazer uma caipirinha Vai entendendo? Esse caô, você perdeu Hoje é o novo dia de um novo tempo que começou Então é din din, então, porque rap é o som Deixa que eu pego o microfone e eu faço o meu papel Você faz uma caipirinha, deixa a mente doidinha Mas se hoje tá frio, eu faço uma cariri com mel Cariri com mel, a visita no Disney Roll O chuta sobeu pra ele, ele vomitou o gole Aqui não, eu tô entendendo, mas a rima é diabólica É igual uma duvida eólica, você encoma da alcoólica Não, entendi o que você falou, tá ligado nessa parada É por isso que eu vou rimando e vou fazer no meu freestyle É porque chamo o padre, porque eu sou um exorcista Eu giro o MC, a cabeça gira a punchline O dia apitou o cabelo, mas eu deixei pra depois Eu prefiro fazer só os beijão com arroz Porque a dança eu deixei pra depois E o meu track sem cor destacou mais do que vocês dois É realmente, mas cê sabe que eu pego embalo Eu prefiro pintar o Telsisa de São Paulo Aí você entendeu que eu tô na frente O diabo é branco e homofóbico e ainda é presidente Por enquanto, então pensa um pouquinho meu mano Só que na verdade eu explico o papo até Porque esse presidente branco nós é crente nas ideias Por enquanto tudo bem, não é diurno Por enquanto daqui a pouco é o segundo turno Mas eu entendi que é o Atlante E é o menor do J hoje, vai ser a segunda turnê da noite E lembra da primeira? Hoje você não falou besteira Falou de São Paulo, né meninos? E vai ter segundo turno, agradeço ao Nordestino Obrigado, Nordestino Obrigado, mana Obrigado, mano Obrigado, Amino Mas vocês, pode pá Eu sou cristalheiro Não é São Paulo, eu sou a cara do brasileiro Muito obrigado pra quem tenta pra minha rima E frega fora Bolsonaro em todas as esquinas E foda-se vocês Boizão e boizinha Que vem desse Brasil Terra pra pisar na vida Realmente Mas cê sabe que eu sempre fui o ali presente Obrigado todo mundo que é MC Que botou mina no meu pé e fez-me explodir Eu tô rimando no palco, mas eu já rimei nas praças Se quer matar alguém, tá morto, esse corpo é marcaça Se não entendeu, e nós já te arregaça E eu faço duplo que você fez, mesmo que você faça Não, não, cê não vai fazer o sopro Porque agora eu te mato, eu nasci e mato de novo Porque você sabe, não é de caô Eu rimo aqui na praça e também rimo no metrô Aê, cê vai perdendo a batida Porque o moleque chega aí e a rima ativa Cê tem que tá no pente, ela tava numa sativa A minha fé volta enquanto minha mãe tiver viva É bom, só que agora eu provo que aqui eu não tenho o dom Porque cê se vai mentir na rima e eu vou além Eu mato você até sua mãe que vai falar Demorou, só que você já vai passar mal Eu não tô no levantão em cima do instrumental Você tem o dom, eu tenho o dom que é para pau Eu tenho o esforço que supera o dom natural O dom anda, já que tem o dom, Jesus fica pampa Só que você sabe que eu tenho esperança Eu tenho o dom de salva todas as crianças Eu morro, eu tô correndo, eu tô matando Eu tô vivendo, eu tô trampando, eu tô fazendo Se ele entendeu, eu tô matando e tô morrendo Eu deixo figurinha pra quem tá correndo e não tá vendendo Só que eu rio desde cedo, mas eu me tô matando Hoje eu matei o meu medo Porque você sabe que é que não derrapa Eu mato e o meu medo, coloquei minha cara tanto É sério, por aqui agora, olha a rima louca O ombro do Johnny que não sai aqui da sua boca Por isso que eu te abraço no ataque e na resposta É prova do improviso, cada um sinto que mostra É prova do improviso, eu só vejo em capão É prova do improviso, isso é não improviso Pelo contrário, gaguejou porque é papo O ombro do Johnny de novo Cada dia meu mano, é vida repetida Enquanto eu tô mostrando, acabo na batida Realmente é horrível, e o Johnny é meu amigo Você é amigo do livro e meus amigos, é tudo falido Eu me faço com a boca ali Eu me faço com a boca ali Eu me faço com a boca ali É o mundo do Johnny, por isso que é kamikaze Então é pato, então amigo, a próxima fase Nada vem meu mano, então pode crer Antes vai ter que passar no spike e o arê É sério, por aqui meu mano, a gente avança Bata pra próxima fase, acaba em função de uma criada Aqui com a tua amigo, aqui na aventura Eu lembro pra tua amigo, mas tipo o Thiago Ventura Eu vou até ser me sinto igual a rima improvisada E quando eu terminar, eu faço a voz de quebrar Mas a voz de quebrada, vai combinar com a sua rima que é uma pirata É sério, Thiago Ventura é a maneira E tá careca de saber que você vai perder o terceiro Eu tô careca de cabeça, se você não sabe fazer Vista ali, eu acabo, eu falo com você É Thiago Ventura, Nazarendo Eu sou o Thiago Ventura, se quer rima boa Spike, falha três vezes Ai, 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 ai Obrigado de coração mesmo a todos Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou um top 15 MCs Que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento Aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou RimaSoloHD aqui